Olá, time! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Pílula de Kotlin da Shcore Labs! Eu sou o Chico Razia e vou ser o seu colega de estudo nessa gelada manhã de inverno na cidade de Curitiba. Hoje nós vamos continuar trabalhando o app Anagrama, esse joguinho sobre o nome das frutas, e nós vamos aprender a fazer a formatação de strings usando o data binding, aquela ideia de vincular diretamente os dados no ViewModel com os componentes visuais no nosso arquivo XML. Olhando aqui o nosso app, nós temos dois aspectos que ainda não estão muito interessantes. Eu tenho o meu indicador de pontuação aqui, só um númerozinho perdido que eu não sei muito bem o que ele significa, e quando eu termino a partida eu tenho só esse número 2 perdido aqui no meio. Então o que nós vamos fazer é usar uma técnica de formatação e uma técnica de interpolação para colocar um pouco mais de informação nessas telas. Vamos lá para Android Studio? Bem, nossa primeira tarefa é justamente criar essas strings de formatação. Então vamos aqui no arquivo strings.xml e vamos adicionar uma string. O nome dela vai ser... vamos chamar de .scoreFormat. E aqui nós vamos usar a interpolação para dizer o que o que nós vamos colocar. Podemos fazer o seguinte, pontuação atual, dois pontos e agora vem o pulo do gato. A gente coloca um símbolo de porcentagem e agora eu vou dizer que o Android vai esperar uma variável ali. E a gente vai colocar um D minúsculo para dizer que nós vamos colocar um número, ele vai receber um número. E aqui para finalizar é a nossa palavra pontos. Legal. O outro ponto que a gente precisa colocar... vamos voltar lá no emulador. A outra formatação que a gente precisa aplicar é nessa string de fim de jogo. A gente precisa dizer qual foi a pontuação total ali. Então, vamos criar mais uma string aqui. E o nome desse string vai ser... é na tela de GameOver, né? GameOver ScoreFormat. Beleza. E aqui a gente vai dizer como que a gente vai... o que que a gente vai colocar ali. Vou colocar como... pontua... pontua... pontuação final... opa... final... pontos... vou colocar um barra N para ele inserir uma quebra de linha aqui. E de novo, porcentagem de... pontos. Beleza. Nós já temos as nossas strings formatadas. Quem já explorou um pouco do Java já deve ter visto esse tipo de formatação aqui, aplicada numa... por exemplo, numa activity ou numa tela ali. Agora, o que é interessante é que a gente pode pegar essa formatação e aplicar diretamente lá no arquivo XML. Vamos ver como é que nós fazemos isso? Antes eu vou dar como concluída essa tarefa aqui. E agora nós vamos lá para o nosso fragmento principal, nosso layout do fragmento principal. Veja que nós já estamos usando aqui a técnica do ViewBinding. Eu tenho... eu recebo... eu linko diretamente com o meu ViewModel. Essa informação nem passa pelo nosso fragmento. Agora, para aplicar uma formatação, a sintaxe é um pouquinho diferente. Vamos apagar isso aqui tudo... vamos começar a escrever essa expressão do zero aqui. Bom, é um ViewBinding, então a gente vai usar uma arroba abre e fecha chaves. Legal. Agora, ao invés de apontar diretamente para o ViewModel... eu só vou rolar aqui para cima que nós temos a variável aqui na definida. Ao invés de apontar diretamente para essa variável, nós vamos chamar aquele String que foi criado lá no arquivo XML. Esse String aqui, ó. ScoreFormat. Vamos lá. Então eu coloco... depois da chave eu coloco mais uma arroba, String, barra... agora o nome da minha String. ScoreFormat. Legal. Então agora esse binding aqui vai puxar o texto daquele String. Mas agora a gente precisa passar para ele qual que é o valor que vai ser impresso. Abre e fecha parênteses. E aqui dentro a gente coloca a referência ao ViewModel. Vamos lá... MainViewModel... Deixa eu pegar aqui de cima porque ele nem sempre completa a limitação do nosso... do Android Studio. Ele nem sempre autocompleta as variáveis do jeito que a gente gostaria. E aí nós queremos o Score. Beleza. Veja que agora eu não preciso nem me preocupar em transformar isso aqui em um String e tudo mais. Legal. A princípio isso aqui já vai funcionar. Então vamos eliminar essa... deve concluir dessa tarefa e vamos lá para o fragmento de GameOver. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Veja que eu tenho aqui uma expressão que pegava... que gerava uma String a partir do valor da pontuação lá no GameOver e eu vou colocar uma referência String. Ok. Eu vou reaproveitar para ficar um pouco mais rápido. Então roubo String, barra... Vou pegar o nome da nossa variável aqui. Ele não autocompleto. Então a gente copia aqui. Ctrl-C e Ctrl-V. Legal. A princípio isso aqui já vai ser o suficiente. Vamos testar e ver o que acontece. Veja que o Android Studio conseguiu compilar e instalar. E agora nós temos a String formatada aqui em cima. Pontuação atual 0. Vamos lá. Vamos ver se consigo acertar alguma fruta aqui para aumentar a minha pontuação. Abacaxi. Ó, legal. Já está atualizando a pontuação ali em cima, aplicando o texto formatado. E eu só vou acelerar aqui para chegar no final do jogo. Beleza! Está aqui a nossa String formatada, adicionando mais informação na nossa tela do aplicativo. Muito bem time! Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigado por assistir, obrigado por compartilhar esse vídeo e nós nos vemos na próxima Pílula de Kotlin ou na próxima Live de Código da Chicora Labs. Um grande abraço e ótimos estudos para todas e para todos! Tchau, tchau!